E assim começa o vídeo. Tira do alarme e ele fica com o farol. Já volto. E aí pessoal, vocês vêm aqui no... Deixa eu voltar. Ah, pode estar numa música e vocês cliquem aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vocês clicam ali. Configurações. Veículo. Lembrando que tem que estar com pelo menos a meia-chave ligada. Não tá focando muito. Iluminação. Aí vocês clicam em iluminação. Localizador de veículo. Luzes do localizador do veículo. Aí é só fazer isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó, pessoal. Fechou? E qualquer coisa, você vai fazer o trabalho reverso. Valeu, boa noite.